Olá a todos e bem-vindos a mais uma edição do Sala de Xoto e como de costume tenho aqui comigo o Wilson Olá Wilson Ei Alvin, tudo bem? Como é que é a malta? Também conhecido por Twinblade É, também é verdade Parece que nesta edição, para variar, nós não vamos falar de personagens Não? Como assim? Não há mais? Não há mais nada, não há mais personagens na história dos videojogos futuros Finalmente, finalmente não há personagens novos a saírem para os jogos de luta Season 3 cancelado Ok, não vamos tão longe, não vamos tão longe Pois é, então isso não há mais personagens Mas temos mais novidades dos outros sítios, não é? Portanto, vamos começar já por uma novidade Novidade não, mas é um regresso do Lutinhas em Lisboa Set que vai acontecer É verdade Que vai acontecer dia 28 de Julho no OneUp Já fazia falta O último Lel já foi há uns meses atrás Já foi no início do ano E o pessoal já está com fome de turnéis cá por estes lados Portanto, vai ser o Lel, vai ser ali mesmo no pico do verão E aparecem porque o Lutinhas em Lisboa 7 vai ter 4 jogos a contar para a liga PT Fighters Vai ter o Tekken 7, Dragon Ball FighterZ, Guilty Gear, Series Fighters 5 Arcade Edition Portanto, se querem acumular mais pontos, esta é uma boa oportunidade Portanto, venham daí Sem dúvida Já sabem como é que é o ambiente no Lutinhas em Lisboa É sempre muito agradável Sempre ali no OneUp Impecável Não há queixas nunca E... Venham bater no Digos, por favor Estamos um bocadinho mais perto da ditadura E no Brave E no Brave Mas pronto, o Brave ainda tem ali menos torneios na caixa Mas o Digos, pelo amor de Deus Já chega Principalmente, venham para também se divertir E passar lá um bom bocado com o pessoal Porque é isso que também conta, não é? Venham conhecer a comunidade Nunca para se vai em torneios Esta é uma boa oportunidade de fazer Porque os Lelos também têm tido bastante aderência Muita mesmo E nós, como organizadores do torneio, sabemos como é Acho que vai ser uma boa oportunidade para conhecer a Malta e competirem É isso Sim, sim Se nunca apareceram, apareçam Conheçam toda a gente pela primeira vez É sempre fantástico E se já nos conhecem, pá Vão todos para o Caraças e ganhem o Digos É isso Bem, e como não só de torneios offline é feita à comunidade Também temos o regresso da Taça dos Guerreiros do Teclado As míticas TGT E a próxima é já amanhã No dia 1 de Julho Desta vez organizadas pelo Magalhas Podem contar amanhã com Street Fighter V e Guilty Gear Já foi a edição de Dragon Ball Fighters Atenção que Street Fighter é o único jogo que, como tem crossplay, é PS4 e PC Todos os outros são PC Porque, tal como indica o nome, Taça dos Guerreiros do Teclado e tal Mas podem jogar com qualquer controlador que tenham Seja pad, seja teclado Seja o que vocês quiserem É possível Portanto, participem Participem Bem, e continuando na onda dos torneios Vamos ter o Sonic Boom De 6 a 8 de Julho O torneio, esse que é espanhol O maior torneio, o Major deles E vai contar com uma comitiva portuguesa Já somos pelo menos uns 10, acho eu, se não me engano Estamos 9 Acho que não chegamos aos 10 Temos que ver, temos que ver Mas é uma comitiva, é um bom número Vamos tentar fazer o que pudermos Mas, de certeza, vai ser um bom torneio Nós já lá tivemos duas edições passadas E fomos sempre muito bem acolhidos Só que uma comunidade muito semelhante à nossa E fomos poder ver Top players Que vão lá estar Já está confirmado o Goichi Para Dragon Ball e Street Fighter Entre outros Portanto, vai ser um torneio Um torneio muito horror, de certeza Portanto, fiquem atentos aos streams Portanto, que vão ver Ah, e claro Este torneio vai contar para a Capcom Pro Tour Daí também A quantidade de pro players Que vão lá estar Também é uma coisa que ajuda, não é? Como sabemos Sim, sim, claro Mas se não querem esperar pelo Sonic Boom Por um torneio europeu E quiserem já já acompanhar alguma coisa Nos Estados Unidos Está a derrubar neste momento O CEO Que é um dos mais famosos torneios Para além da EVO E talvez do Combo Breaker Por ter algumas gimmicks Relacionadas com o Wrestling e tudo É sempre engraçado E também Também é um torneio importantíssimo Está a contar para a CPT Está a contar para a Tekken Tour Está a contar para a Dragon Ball Tour Deve estar a contar para a Sailor Moon Tour Eu não sei Mas está a contar para as tours todas Portanto É importante E estão lá muitos top players Tanto europeus Como japoneses Como americanos Vejam Está a ser brutal Pelo menos até agora Está a ser brutal Estou a gostar bastante de ver Porque sim, já estamos a ver É verdade, é verdade Já começou Já começou Portanto É Este fim de semana É uma boa altura Para acompanhar em torneios E ver o que é que se passa No mundo dos fight events Ora E já agora Falando de De coisas De novidades da EA3 Que já foi há Há umas semanas Mas não tivemos a oportunidade De falar delas Entretanto Foi anunciado Jump Force Que é um É um arena brawler Digamos assim Não é propriamente um fighting game Mas também Já falámos De outros jogos do género Aqui Como o Dissidia Portanto Acho que É uma boa altura Também para falar Deste Jump Force Que basicamente Vai ter Personagens da Jump Shonen Jump A lutar entre si Portanto Já foram Anunciadas Naruto O Goku Freeza O Luffy Don't Peace E também O pessoal de Death Dog Embora não sejam Jogáveis Se não me engano Sim, não é jogável Não é jogável Pois É mais um arena brawler Não sabemos se vai ser Orientado para o público competitivo Mas Vai ser um Fun game Pelo menos Acho que sim Para os fans Isso É isso Sim Até porque Estão a pensar Em envolver uma história No jogo Eu penso que vai sair Um bocado À Marvel Infinite A história E isso não é bom Por muito que eu gosto De Marvel Infinite Isso não é bom E é por isso que O Light do Dead Note É uma personagem Mas não é jogável Vai só fazer parte Da história Porque jogar com uma personagem Que escreve teu nome No caderno E tu morres Se calhar não é assim Muito Justo Digamos assim É um bocado por aí Sim, sim Rite of Dead Ou qualquer coisa Não sei Sei que não é muito justo Mas outro jogo De luta Que É uma série Já muito Acarinhada por fans Seja por um motivo Ou por outro É o novo Dead or Alive E aí está ele E o Dead or Alive Sei que está com Muito, muito bom aspecto Tem umas mecânicas novas Retiraram outras mecânicas Mas Das novas Importantes Foram implementado Foi implementado Um Break Gauge System E isto permite usar Pelo menos Dois Dois habilidades novas Que é o Break Blow E o Break Hold Sendo que o Break Blow É uma espécie de move Com armor Mas que Pode ser batido Por lows E o Break Hold É uma espécie De hold Que não precisa De ser adivinhado Qual é que é o input Ou seja Gasta-se um bocado de barra E ele faz hold A tudo Portanto Está aqui a facilitar Um bocadinho também A barreira de entrada Ou os juízes Ou a gestão de recursos É uma coisa nova No Dead or Alive Pode ser bom Pode ser mal Sim Do que tenho visto Parece Toda a gente parece estar a gostar Do que estão a ver Ah e claro Temos O Fatal Rush Que é nada mais Nada menos Do que Autocombos Claro Não poderia deixar de ser Não é? Estão muito em voga Hoje em dia É de terem atenção Que estes autocombos São um bocadinho diferentes Por exemplo Ao contrário De Dragon Ball Não podes fazer Autocombo Se falhares o primeiro Ou o segundo hit Ele não continua Só dá para fazer On Block Ou On Hit E On Block Que são Unsafe Portanto É uma coisa Que é para ajudar A fazer Talvez Confirmar combos Mas Não é uma coisa Que seja muito Prended Digamos assim Tem algum risco É uma coisa Que pode ajudar A novatos Mas para avançar Um bocadinho Tem usos específicos Portanto isso é bom E já temos Algumas personagens Confirmadas Como Hayate Helena Janelie Kazumi Hayabusa De Zack E é tudo O que sabemos Para já Mas do que temos visto Está com um aspecto Incrível Parece mega divertido E espero que seja Um bom sucessor Ao Dead or Alive 5 Sim E uma pequena nota Dizem que vão Reduzir um bocadinho Reduzir Não sei se é Só o termo certo Mas vão ser Menos explícitos Pelo menos No que toca Jiggle physics E coisas de já Pelo menos É o que têm lido Nas entrevistas Dos developers Não deverá ter Muito impacto No visual Do jogo Não sei Sempre foi um bocadinho O pulo da série Mas se calhar Eles querem fazer Uma coisa um bocadinho Mais séria E mais competitiva E talvez seja por isso Também a introdução Desses novos sistemas Sim Sabes Para entrar no mundo Dos esportes Agora é preciso ir com calminha Não pode ser Logo entrar com os biquinis Estás a ver É verdade Mas pronto Desde que seja Um bom jogo De luta Por mim Impecável E falando em Jogos de luta Continuando a falar Em jogos de luta Foi anunciado O Smash Ultimate Peraí Mas tu não quiseste Falar de jogos de luta Não estou a perceber Ok Desculpem 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 O novo Smash E para nos falar Um bocadinho Do novo Smash Temos o nosso Master Player De Smash Da comunidade O Jpay Pronto Aqui está ele connosco Olá Jpay E aí Jpay Como é que é pessoal Daqui é o Jpay E aí Então fala-nos lá Um bocadinho Sobre Este Novo Smash E ainda há pessoal Que está em dúvida Se é realmente novo Ou se é uma espécie De porte Mas tu sabes melhor Do que nós O que é que significa Este Smash Eu já estive a ver À vontade Umas 20 e tal horas De footage Incluindo Aquele Invitational Que vi para aí Umas 3 ou 4 vezes E cenas importantes Primeiro vamos falar Das cenas gerais O jogo vai ter Cerca de 70 personagens On release Nice 70 personagens On release É um bocado parvo Mesmo tendo em conta Que 13 13 ou 14 São clones Ou neste caso Echo Fires Historicamente No Smash Os clones Também têm Frame Data Diferente E têm Move Properties Diferentes Por isso mesmo Aí é outro matchup Mas Coisas importantes Isto à primeira vista Parece só um port Do Smash 4 Mas só que já tem Mecânicas muito diferentes Foi o que é mais importante É que Tem umas mecânicas Que foram buscar ao melee E umas mecânicas Que foram buscar A fighting games tradicionais Certo Então Da parte do melee Voltou Directional Air Dodge Quer dizer o que? Quando se faz Tepa Shield No ar Tu ficas Numa Numa forma Invencível Durante umas quantas frames Mas só que depois És vulnerável E Directional Air Dodge Quer dizer que Tu consegues aplicar Uma direcção A esse Air Dodge Que tem mais Tem menos Active Frames E tem mais recovery Logo é mais vulnerável Mas só que dá-te momentum Ok Outra coisa importante Podes fazer Buffer Air Normals Só a fazer Plink Entre Jump E Wah Que é muito mais fácil Do que estar a fazer manualmente O movimento no chão Voltando à parte dos dashes Foi muito É muito mais rápido Comparado com o Smash 4 É dashes Para quem joga melee Seriam comparáveis Ao Marth No melee Que são ridiculamente rápidos Certo Por isso o movimento no chão É muito mais ativo E punishes de long range São muito mais A sério Mas O Air Game É ainda mais floaty Mais a Smash 4 Não há muitas possibilidades Para muitos Air Combos E outra coisa Que eu não gostei Foi as Knockback Properties No ar Que são Não são muito Não são muito Naturais Quem for ver footage Percebe o que eu estou a dizer Que Quando acertam um move Com um alt knockback Parece que vais a voar Um bocadinho E depois Perdes o momento Tanto todo E isso não sei se vai Vai ser muito bom de jogar Agora De mecânicas Que foram buscar Fighting games tradicionais São duas Principais Primeiro Throw tech Pela primeira vez Em Smash What? Throw tech? É sério? Prime 1 Throw tech Alright Ok É como no Guilty Por isso Só tens uma frame Para fazer tech Não é nada De especial Mas só que é uma opção Que está lá Ok E O Smash já tinha A sua própria versão De parry Que era o Power Shield Que é só fazer Time do shield Com um move Mas agora Foram buscar uma cena Parecida com o Red Parry Do Third Strike Que é Se largares o shield Por exemplo No meio de uma string Tu Por isso No vídeo Da E3 Aparece tipo O Mario A ficar tipo Todo vermelho Parecia mesmo Red Parry Ah sim Isso sim Que Cancela-te Muito antes Deixa-te muito plus Comparado com o adversário Mas as opções Que tu tens São as opções Out of shield Por isso Só podes fazer Jump Podes fazer Spot Dodge Que é o Dodge no chão No mesmo sítio Ou Roll O que é importante É que como há Directional Air Dodge Tu tecnicamente Podes cancelar O jump Para Wave Dash E mesmo com o Wave Dash Narfado Possivelmente Continuas plus Para fazer um combo E isso é muito importante E Ok São essas as mecânicas Mais diferentes Porque É só Movement Muito mais rápido Combo game No ar Muito A Smash 4 Barra Brawl Mas Parece só mesmo No troll game Muito mais ativo E só quero que Mude ligeiramente O knockback Fala A base do jogo Para construir Este ultimate Foi o 4 Certo Isto é uma espécie De expansão Sei lá Vanilla Street Fighter Para um super Para uma versão super Ou assim Não Não sei Porque Só mesmo porque Foram buscar Tantas outras Mechanics Tanto novas Como antigas Ok Sim Nesse aspecto Mudou muita coisa Não seria por exemplo No Street Fighter 4 Que a evolução do jogo Foi meter Mais ultras Meter o red parry Sim Sim E de resto Era só personagens E balance patches Mas isto é mesmo Uma quantidade Bruta De mecânicas Ok 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 E depois de Ok Agora depois de falares Um bocadinho Sobre Saber estas mecânicas O que é que lhe significam O que é que tu achas Do jogo Achas que está Acho que está Um jogo melhor Acho que está Um jogo pior Tens curiosidade Não tens Mas vai matar o melee O melee é praticamente imortal Mesmo se não tiver na evil Vai viver em casas de banho Ok Mas o smash 4 isto vai matar o smash 4 de certeza Ok Porque Como eu estava a dizer O wear game é o smash 4 Sim Mas o ground game é tão diferente Que eu quero mesmo ver Como é que o neutral evolui neste jogo E quero ver se Vai ser ainda o meta de Ah Vão as personagens com long range moves Do smash 4 Que são Vão ser as mais fortes Porque são Low risk neutral Porque não é muito fácil fazer o punish Exemplo Smart Exemplo Bayonetta Etc Etc Mas Também não é aquilo Muito à melee De Olha Fizeste um erro E estás morto Pois Muito bem Muito bem Diz-me uma coisa Achas que isto vai finalmente ser o smash Que vai unir um bocado das comunidades Do melee E do 4 agora? Epá Pelo menos uma data de melee players Que eu sei Incluindo alguns melee pros Tipo Mango Estão interessados no jogo E dizem que Só do que jogaram na E3 Era muito mais Muito mais fun do que smash 4 Boa boa Eu estou interessado obviamente Eu não estive tão high Para o smash 4 Só joguei assim tipo uns 2 ou 3 meses Mas pronto Mas eu até estou bastante interessado com isto Por causa das mecânicas Parece ser uma grande mudança Sim Sem dúvida E não se esqueçam 70 personagens on release Bora aprender matchups Isto daqui a 4 anos ainda se vai estar a levar gimmicks Isso vai ser um bocadinho difícil de fazer Outro Marvel 2 Bom Acho que de novo semestre estamos falados Obrigado GP por vir Muito obrigado Até logo E pronto E foi mais um salad shot Esta vez assim um bocadinho mais focado na competição presente e futura Espero que tenham gostado O Wilson vai voltar para o código Que não o larga agora E agora tenho que Não faço mais nada Agora é isto É isto A minha vida é isto Vão jogar com o código também Fazem bem Portanto Adeusinho Eu vou saindo De vez ao vim Adeus Eu também vou experimentá-lo mais um bocado Por isso pessoal Adeus